Eu pensei em que falar, quase fui de procurar, Desenvitei, me agrifitei, sofrendo tanto a esperar que um dia você morreu. Talvez voltasse pra mim, mas me enganei, então eu vi O nome dele que pediu, e agora não sei mais porquê, não consigo esquecer. Eu quero lhe pedir para deixar, pelo menos me encontrar, Para dizer que errei, mas se você me aceitar, vou me prometer. Começar um grande amor, que portanto é caro, que portanto é caro. Eu pensei em que falar, quase fui de procurar, Mas eu voltei, e aqui fiquei, sofrendo tanto a esperar que um dia você morreu. E agora não sei mais porquê, não consigo esquecer. Eu quero lhe pedir para deixar, pelo menos me encontrar, para dizer que errei. Diga-se e mais porquê em que겠습니다. É começar a me dar de amor Que por um bom agora é meu Que por um bom agora é meu Eu vou escondar o meu filho 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 Amém. Amém. Amém.